Henrique Mioto Henrique Mioto Henrique Mioto tá lá e tem aquela varinha de pescar com a cenoura e o cavalo vai tentando pegar a cenoura e nunca alcança por favor, ninguém se ofenda, porque eu não tô chamando ninguém de cavalo não, é porque eu sou direto assim mesmo, quem quiser levar pro coração, vai pro inferno então, parece que a gente tá correndo atrás da cenoura e nunca alcança e esse sentimento, eu entendo você meu, porque eu também lá atrás, eu mais jovem eu também tive esse problema, cara aí você vai, poxa, eu tô juntando juntando, eu nunca alcanço, cara mas eu vou te dizer, Milton, guarda o dinheiro guarda o dinheiro, não compra qualquer coisa que você, por comprar o apressado come cru, cara ainda mais na situação de crise que a gente tá agora que os preços estão assim, ó tá? Junta o dinheiro, cara pega o Uber segura mais um pouco, juro pra você, cara, faz isso se sacrifica mais um pouco vai de bicicleta, vai de eu sei que é fácil, vai dizer, gente, assim você é fácil falar, você teve você tem um monte de moto eu tenho um monte de moto agora mas antes eu não tinha eu já fui mais lascado do que vocês imaginam e eu não tô me fazendo de coitado, não porque se eu me fizesse de coitado eu tava lascado até hoje então se eu não sou lascado mais é porque eu nunca me fiz de coitado eu nunca sentei na pedra e chorei eu corri atrás então digo pra vocês se vocês estão passando pela mesma situação do mioto corram mas guardem o dinheiro no momento certo vocês vão ter dinheiro pra poder ter poder de barganha guardem o dinheiro não é o momento pra comprar se vocês estão naquele na mesma situação do mioto juntando dinheiro e vendo poxa, tá caro, tá caro segura segura ah, mas mais pra frente vai tá mais caro ainda segura, cara aplica o dinheiro espera vai ter um momento que vai surgir a oportunidade mas agora na loucura não vale a pena tá a não ser que você consiga uma boa oportunidade tá é isso é o consumo consciente entendeu mioto segura as pontas, cara junta dinheiro aplica o teu dinheiro guarda tá eu entendo o que você tá passando eu entendo mesmo, juro eu quando eu tirei minha habilitação quando eu tinha 18 anos eu não tinha dinheiro pra comprar uma moto eu tirei é como você por isso que eu tô falando, velho eu volto no tempo e me aperta aqui o coração porque eu tenho uma lembrança de quando eu tinha 18 anos, cara que eu era um lascado ferrado eu era doido pra ter uma moto mas não tinha dinheiro, cara você com habilitação na mão você, putz, tirei a habilitação tem um capacete mas não tem uma moto então eu entendo eu juro, cara eu não sou hipócrita, não eu entendo eu sei o que vocês estão passando que o pagar eu era sozinha da manhã eu invertei, euer eu busco eu te amo